Ah, não falta mais nada, exceto ajeitar aqui. A gente fecha aqui. A gente fecha aqui. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa fase aqui não tá liberada. Tô dois na mão, não um. O negócio já começa assim. E aí, Eric? Tô na moral, mano. O jogo já começa bruto. Não era fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou me acostumar com ele. Nossa, passei reto, mano. Não entendi. Ah, tá. Entendi agora. Beleza. Ah, bem criadacuta da parte do jogo. Vou colocar um trollzinho ali. Passando. Não, geralmente toda a caixa tem. Se a fase vai ser longa, né? Tem caixa que, tipo assim, uma fase é só um pedacinho curtinho, a gente não coloca. Ah, já vi que deu ruim aqui, ó. Não é com um carpadinho que passa. Não, hoje eu não tô tomando água diferenciada não, que amanhã eu trabalho, tá louco? Trabalho de ressaca eu quero não. Nossa. Nossa. Nossa, como que isso pegou, véi? Não, não é assim. Não, não é assim. Ah, quase. Fiz cagada, fiz fezes. Passando. Água diferenciada hoje não pode não, doido. Ah, eu já tava esperando que isso aí matava, né? Beleza. Tá. Ali vai ser complicadinho. Ah, nem tanto. É só não regrabe, caralho. Passa. Passa. Passa, futos brabo. Tá, não entendi. Continua desse falecimento, eu não entendi. Ah, tava. Mano, 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 antes eu tava putasso da vida. Eu achei que eu poderia passar de primeira essa aqui. Ah, pulei um, pulei um, pulei um, pulei um ainda, deixa eu passar. Ah, tá, entendi. Mecânica diferenciada. Ah, não gostei. Difícil de entender a mecânica diferenciada. Isso não, na verdade, já entendi. 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 Mecânica diferenciada. Mecânica diferenciada. Ah, alô, para a sede é de graça, né? Entendi ainda. Será que tem também uma boa nesse negócio? Entendi, eu segurei ele, soltou. É, vai. Eu acho que é isso. As mecânicas diferenciadas eu acho zoado, fazer o que, né? Não tenho mecânica de ativar on-off, tá ótimo. Não tenho certeza que não é LR. Não tenho certeza que não dá para fazer isso. Não direito. Precisa. Foi isso que eu odiei naquela hack de Pokémon De uma fase enorme Que era só disso E aí, Vitor Tranquilo, velho Já entendi, eu não posso bater naquilo ali Cachaça não pode hoje não, velho Trabalha amanhã Oi, caralho Eu tô suavão, mano De manhã eu não tava, não Ah, puto, porque subiram com a caixa no meu carregador e ainda não achei Ah, tá Tem que levar Ué, o que foi isso? Joguei certo Pitch box, hein? Espinho Tinha que ser Tá passando aí, ele falece, é isso Passando, caralho Ah não, esse tipo de fase é horrível Tem uma lá aqui que dois, assim Tá, isso eu não sabia nem existir Tinha que ser Até porque o meu gruji lá não existe, né Então, faz sentido Eu não sabia que existia Caralho, esse pedacinho aqui Checkpoint eu peguei de primeira Checkpoint eu peguei de primeira Eu não sei lá, pera, isso eu não sei Tinha que vir 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 Aquele pedaço é escroto Ele falha Diz que é hack nova Vamos lá Assim não Ah tá Ele atravessa, não sabia Mas deveria saber Porque eu Joguei uma fase que tinha isso Essa hitbox aí Ah, o que tem que fazer aqui? Ah, entendi Caralho Isso que me falaram que era uma cais beginner Ele tem que ira Ele tem que ira Ele tem que ira Passamos, caralho. Virou a Kaizu 1. Eu não sabia que ele caía. Eu não vi a cor dele. Mas eu não tinha de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, mano, que fase de cura. Não, peraí, senão se fosse isso a fase seria boa, foi mal, errei. E aqui, gente. Tá lembrando do molequinho lá do... A creche do papai. Eu errei. Quando ele fala que vai cagar. Tá tudo certo lá? Não, eu errei. Errei. Como assim? Errei. É do Ed Murphy. Viu, do Ed Murphy é foda, né? Um erro aí. Ele é tipo o A Dançador Negro. Um cara não faz um filme ruim. Inclusive você vai assistir comigo o meu filme favorito dele, que é o Norbit, né? Ah, muito eu gosto. E eu sei que você já assistiu várias vezes, mas eu não me canto desse filme. Não, mas não é ruim. Se eu te falar que esse filme meio que zoou a carreira dele. Foi? Porque lá fora o povo não gostou. O povo achou uma bosta. Só aqui no Brasil todo mundo gostou. Mas também uma aloperação dessa daqui aqui no Brasil, você acha que não ia dar certo? Quase todo o filme de aloperação dá certo aqui. Eu te falei que eu achei um jogo que é de rinha de psicopata. Não. Você sabe que eu tô lidando com uma, né? Não, você também entra na rinha de psicopata. Você troca eles pra se matar na porrada. Ahn. Não, não. Não, não. Caralho, passei. A switch. Nossa, que fase. Que cu. Fazia bem interessante ela. Sabe o que esse negócio de falar cu gratuitamente deu do Fudêncio, né? Uhum Oh, mas que cu! Olha o meu aqui, ó Parabéns, 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 Parabéns Parabéns Você perdeu o dia que ele apareceu, outro dia que ele apareceu aí Ela simplesmente deu o sub de presente pra todo mundo Ai, carai, e aí, Nogi? Chegando a cá, pô, conheci a minha delícia Ah, não acredito que eu morri no Jackpoint, véi Nem fudendo Se fosse fudendo, seria bom Mas assim, nem fudendo Por falar nisso, ó, porque eu achei uma coisa que a gente comprou, nem lembrava que a gente já comprando O quê? Ó, falando em fuder Ah, tá Não, mas eu deixei aí Eu esqueci Que tava aqui Eu tô falando com a minha delícia Inclusive, você postou a arte que você fez, a nova? Ainda não, você ia postar? Não, postar tô falando no Discord Ah O canal que é disso O canal Ana Roupa Deixa eu ver qual era o canal desse Era a arte da galera, né? Isso Tá Carai Pô, essa fase tá difícil, véi Não tem biscoito Ó o Vitor aí, pela Twitch Carai, não pulou, véi O Maru tem deficiência na rumba Pular pulou, né? Só que não na hora que eu apertei Que beleza Caralho, esse cu Esse ano, esse pilocos Esse umbigo de trás Interessante isso aqui Caralho, véi Ó, essa fase tá meio longuinha, viu? Parecendo minha Minha Nada não Ah, não ia um pôr Ai, eu fiquei triste Voltou pra cá Viu o primeiro switch Vamos ver o segundo mundo O que ele vai fuder a gente De que forma Até o talo Ele não sabe brincar Eu esqueci que no campo do Discord Já mancha Já tem imagem Ok Quando você põe no Discord Imagem, ele já aparece É Ai, meu Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar Não, eu sou ladrão, não tem, véi Pera Infelizmente, não tem como colocar A bagulha de, ah, sei lá o que Spoiler Ou seja Meu pipi Passando, caralho Eu vou passar essa hack com o Nook Não gostei dessa fase Mecânica totalmente muda Meu, gente, um personagem meu Qual? É um que eu não usava mais É que se você vender A tigreza que eu nunca lembro o nome dela A tigreza, a leopardo Eu nunca lembro o nome dela Um monte? Isso E o outro lado que eu também lembro o nome Amarelinho Ladrão Vai ficar de castigo Ladrão Ela não pode ser vendida Ladrão Exatamente por isso Ladrão Ladrão Por quê? Ladrão É Não pode ser vendido Ladrão 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 Só por isso? É, sim Então se você vender ele vai ficar de castiga Caralho, que hack de anos A gente tava jogando CS hoje Eu e mais uns Mano aí Sim, é o nome dessa hack Literalmente desconhecido É, mas tu não ficou só o dia inteiro aí? Eu fiquei o dia todo Depois que eu vi qual que era o pessoal que ia vir pra cá Eu achei que eu não fiquei puto Eu pensei que ia ser a tia desgraçada que ia vir Mas não Se fosse ela do neném, nem tá na minha casa Eu ia expulsar ela na vada porrada Mas assim Mentira, eu não sou agressivo com mulher Por mais puta que ela seja Mas ela te acusou disso É E foi o filho dela que roubou ainda Hum? Foi o filho dela que roubou ainda por cima Ela queria acusar alguém pra apartar o filhinho dela, sabe? Ou seja, era uma vagabundo É isso Quando a família descobriu, eles falaram a mesma coisa Era uma vagabundo Só que o meu priminho não escapou de levar uma soba não Por dois motivos Primeiro que não se rouba a mãe Não rouba Mancada, né? Não se rouba a mãe E primeiro que ele sabia que ela tava fazendo isso e apartou também Então ele já sabia É, já sabia Nossa, que ruim Aí Não deu uma soba nela porque eu não mato mulher Mas deu uma soba nele porque eu quis O Nook apoia a violência, né Nook? É o dorel Ele fica puto quando eu falo isso que ele odeia a violência O Nook, tipo assim Uma vez que ele chegou do nada aí, tava de boa, tava tudo suave aí, tá ligado? Aí, o que acontece? Ele chegou e mandou 100 dólares de uma vez No final da live, assim Nem saber que ele tava na live pra começar O que que ele tá falando A minha tia vagabunda que me acusou de roubo Sabendo que não fui eu Entendeu? Explica a história pra ele Aí, tipo assim Ele Ela, quer dizer, né Tipo assim, me acusou de um negócio Porque sabia que foi o filhinho dela Vagabundinho de merda Que roubou ela E queria acusar alguém pra não cruzar o filhinho dela, entendeu? E recuperar o dinheiro Foi roubado Ou seja, era uma puta Basicamente é isso Ela é uma piranha safada roubada Eu dou ótimas explicações, né? Muzinha Eu aqui, passino, que era de outro jeito que passava Que legal Ah, eu sou burro, mas que loucura Ai, deu Deu bom, deu bom, deu bom Deu gostoso Bora divulgar livre, galera Bora divulgar essa bagaça Pra gente ficar famoso e comprar pão Comprar pão Pão tá caro, viu? Exatamente, o trigo aumentou Ou seja Quer ver, mozinho, fica envergonhada É o seguinte Me ajudem É... Divulgar o canal Pra comprar o Jericho Mozinho Mano Para Nossa, sem noção Não, ele é totalmente sem noção Todo mundo aqui já sabe Os que estão aqui na live Me acompanham faz anos já O Nook é tipo Mano francês lá Que tipo Eu perturbo bastante Eu sou legal, né Nook? Ele é pervertido, mas ele não assume, sabe? O que é isso? O foda é que ele achou que eu ficava bravo com ele uma vez Porque ele tava ficando com mais me Eu falei Mano Só tenho pena de você O Nook O lance lá da Gabi tá Mano Eu só tinha pena, velho Que eu sei que ele ia querer te manipular ao máximo Então meio que Você diz aquela outra lá, doidão? Não, não Essa aí ele nem conheceu Felizmente, sorte dele Nossa Aí sim eu ia bater nele pra criar juízo Falei Porra, olha a merda que você tá se envolvendo, cara Apesar que eu fui o primeiro, né, então Eu sempre dou alerta nos amiguinhos Quando tá fazendo cagada Tem meu irmão Faz isso não, faz isso não, doide Faz isso não Tem um amigo meu que ele fala assim Ele é lá de Maceió, né Ele Ô doide, faz isso não, doide Eu faço o bico, mano Aí tem a Outra amiga minha que também é de Maceió Ela fala Ô menino, é doide, é Inclusive ela tava aqui em casa esses dias Oi, eu vou sair Meu irmão falou que vai sair Eu devia perguntar onde ele vai essas horas Eu devia, mas Meu filho É, mas aí não é muito grande pra isso E tem muita coisa Sim, né, mas Por exemplo, falar assim Eu vou na pracinha lá da Matriz Nem fudendo que ia deixar Tem cracudo lá Inclusive, opa É, quando eu fui uma vez aí Quando não tinha Acho que é lá pra 2007 Ele só passou pelas chácaras Então, as chácaras é a parte afastada É, não é o centro, né É Caceia Mato Dentro É, Prainha Sim, tem um lugar chamado Prainha Que mantém praia, não Mas não é por causa da represa? Não Não é Não passa pela represa Ah Não Não faz sentido Entendeu? O nome não Não faz sentido esse nome Não diz com nada É só o nome mesmo Cadê o Nook na cara? Sabe porque eu sei que ele Ia se fuder De ter uma pessoa Ela é testemunha de Jeová As artes são que eu não sou Ah, se fosse eu leitava com você Opa Olha a sinceridade Que eu falo Ando solto aqui, ó Fala, vai Falando Ah, mas você sabe Que é verdade Você lembra que eu coloquei No meu caderninho De não Não me relacionar com religiosos? Seu caderninho? Meu caderninho mental de Eu não quero me fuder a todo Porque eu não vou ter acesso, né Se for mental Um dia eu escrevo inteiro pra você É muita coisa Muita restrição Restrição É tipo nutricionista, sabe? Então, só que De relações É, o que mais? Não fico com pessoas funkeiras Porque eu não sou burro, né? Por quê? É, porque, mano O pessoal vai querer que eu vá no porra do baile funk Ah Aí se eu trobo um cara charopão Chato pra porra Se eu acho malandrão Vou quebrar meu soco Vai dar merda Entendeu? Hum Eu já fui em baile Com o Gabriel, amigo meu Ele curte os bailão, sabe? Ah Eu já fui pra acompanhar ele Só fui uma vez Não gostei muito, não Eu não gostei nem um toco Nem pelo funk, mano É pelo toco chato mesmo O toco é palacão Eles se acham demais, sabe? Sim, sim Se fosse um pessoal Que dava pra socializar e tal Tipo, se os caras ficassem achando foto Mano, ele ia suave É que assim Funciona desse jeito É Você tem que ser O melhor que todos E se achar o melhor Por isso que dá certo Então Como eu já sou o melhor que todos Tá, parei Caramba Eu já tô com o ego lá inflado, né? Pra falar uma coisa dessa Mas inflado com a vizinha do Renan Opa Escorregou, escorregou É que me escapuliu É que se ele tivesse Ele ia achar o bico, mano Sabe é que eu já dei Pra achar as minhas mães, não? É Eu não duvido Que você tenha feito isso Mas foi só um golinho Pra ele experimentar Ele não gostou não Tá bom assim Você sabe que isso é forte? E foi, tipo Vai barreiro puro Pelo amor de Deus Você deu isso pra ele? É Ô Nook Porque ela falava muita bosta Da minha pessoa Porque assim A mãe dela chegou A mãe dela chegou a falar comigo Falando que eu tinha que ser Com o Jeová Pra atacar a filha Até ele E eu falei Mano Foda-se Eu falei com a mãe dela Foda-se Naquela época eu tinha Em 1989 E ela tinha 17 Faz uma cotinha Essa Essa é uma regra Na verdade Regra de cu é rola Regra de cu é minha rola Meu Acho que eu falo pra mãe dela Você prefere meu pau no seu cu Ou seu cu no meu pau? Porra, mano Não fode, parceiro Pode lançar essa pra sogra Relaxa, não vou fazer isso com seus pais Ah Talvez pro pai Que ia ter graça Calma aí Essa é a sede Não, não ia ter graça não Porque ia ser muito chato depois Ou então com seu irmão Que seu irmão ia ser engraçado Seu irmão Eu acho que ele é mais liberal Que eles, né mano Eu acho que ele é legal na zoeira Sei lá Inclusive Essa é a intenção Então Nossa Que mecânica cagada Defecada Melecada Olha Mas teve cara Que a garota sede Lá O Eric A garota sede É uma mina que a gente alopra Pra caralho De graça A gente pratica bullying Com ela Só porque é divertido Não que bullying seja divertido Viu meus amiguinhos Não façam isso em casa Só na rua Nem na rua Tá bom Só no puteiro Como que pratica bullying no puteiro? Olha lá Minha só cobra 10 contas Olha lá E a garagem do piu piu lá Lembra da garagem do piu piu? Nossa Do piu Caragem do piu piu Que nome da hora Se eu tivesse uma filha Eu darei seu nome pra ela Ela ainda A Mari solta A Mari solta Ainda bem que a gente não vai ter filho Que? Mari sofre? Não Você solta uma dessa Ainda bem que a gente não vai ter filho Ah Ainda bem mesmo Que namorão Colocar o nome da filha de garagem do piu piu Não A parte ruim é de colocar nesse mundo, né? Então Colocar Eu só falo outra coisa em outro lugar Viu? Mas é bobo, viu? Porque de colocar eu entendo Tá O que eu faço aqui Enfio de algum no cu? Não tô entendendo isso aqui, não Ah Eu entendi Mikeanos Nossa Hoje o movimento da live tá fraco Comparador O resto dos dias Porque geralmente tem tipo É Quinze Dezesseis pessoas Agora tem duas Três contando com o novo Que ele tá na Twitch Acho que o pessoal Cançou de Supra Myron Quando eu fazia de Mario 64 Direto Ela pegou Sessenta pessoas aqui Tudo gringo Tudo gringo Não era tipo americano Era o pessoal árabe Vai ficar incomunicável Vai ficar incomunicável Sabe? Caralho, velho Que fazia anos Parece que essa Passeia boa Eu lembrei do crente Do mundo canibal Eu lembrei do crente lá do mundo canibal Minha mãe perguntando se tá tudo bem Eu tô em casa Oxe, ela não tá em casa? Não, ela saiu Ela foi pra Marcha Pachessus Hã? Midset? Que porra é essa de Midset? Não entendi Ela foi na Marcha Pachessus Sério? É Por isso que minha tia veio Só que a tia é legal, tá? E o primo legal também Eu tenho alguns É, você querendo ficar sozinho Não, cheguei Troquei uma ideia com ele Mas já saíram Eles vão passar a noite aqui Eu querendo vazar Não dá pra eu passar a noite fora Se eu trabalho na puta Pariu Ah, velho Deu uma crachadinha bem de leve Nossa, eu ia dar um yamp agora O yamp e o pu Não, pera O pu não Ah, bom É uma questão de mentalidade Meu Poco te invade Nossa, mano Que esquisito Para o seu furigo Nossa, muito estranha essa fase Abre essas pernas Pra mim Tô cansado de esperar Música linda essa Com aquela música lá Essa é uma velha história De uma pica Na buceta E conheceram a minha rola Uma noite Na minha caceta torta Música linda E a minha pica No seu cúmulo Música linda Na estação Da minha rola Ah, você não está assistindo, né Não Se não resgatava esse áudio Para você entender Sim, eu tenho esse áudio inteiro Como resgate Os pontinhos É o que? A sarra aqui parece o que? Não entendi, peraí Entendi, isso é culpa O meu pipi Dá a puta Passamos Que porra é essa? Ah, o Battle Royale Oh, Fire Embrick Nossa, eu consegui Passar na cagada Um pedacinho Mas eu faleci De outra forma Ah, não Ah, puta Será que as que eu te mandei Você jogou, mano Sai, cara Nossa Fazendo a base Da defecada Peraí que eu já vejo Opa, valeu pelos 100 bits, velho Peraí Peraí Valeu, Nook, mano Pelos 100 bits Eu estava no momento De concentração Você quase fez o falecer Eu agradeço muito É entretenimento E bits Puta que pariu Esses cascos Que eu não sei usar ainda Velho Pode um mãozinha Mobiliza Não Só um pouquinho Não Só um pouquinho Não Só um pouquinho Também não Dá bastante Ai, caralho Eu ganhei uma base Uma base Para pintura Aí você vai dar uma pintada É Ô, mano Teve um maluco Ele caiu nessa piadinha Assim Tipo de Sobre rola Qual que era a piadinha Então Tô dando duas Cada uma tem uma pintada Em um lugar diferente Você prefere a pintada Não tava pintada na cara Ele respondeu na inocência E eu comecei a falar pra ele Que eu sou mal Caralho, mano Passei, velho Não tô entendendo Ah, tá Nossa, faz invisível O bagulho Parece Tip de japonês Eu não sou nada inconveniente Tá Ah, caralho O beatbox É cagado Ah, é cagado Mano Não gostei dessa fase Por causa disso Meio que ele quer Defecada Só eu posso cagar Nas coisas Super normal Você fofou no meu bilá Porra Escorregui Cheio da graça, né Eu não Sou uma pessoa séria Ah, é Super séria Toma cachofa, caralho Eita, porra Peraí, peraí Eu ganhei mais um sub Alice Quem que é essa pessoa Quem que é essa pessoa Nook Valeu pelo sub, mano Você deu sub Uma pessoa que nunca apareceu aqui Vim pra você, mano Você deu um sub Pra alguém que eu nunca vi Na minha vida Vai lá ganhar seu sub Vai Inclusive na outra live Eu fui conferir Tinha duas pessoas também Que nunca apareceram Aqui na live Mas você deu sub Pra ele Nossa, mano Que bugado Não gostei E pior que isso aqui Não é mecânica Alterada Ai, mano Detestei essa fase Aqui no meio Aqui no meio Que não tem Peraí, canais legais Peraí, não entendi Ah, tipo daquele furri Lá que eu hidei Ah, tipo daquele furri lá que eu hidei Deixa eu te falar que eu tinha acabado de conhecer ele, mano Só ouvi avulso com furri fazendo live Mano, vou hidear esse Puta, mano Puta, mano Se não fosse essa porra desse Ter que decorar o bagulho Eu te ia passar Não, eu sou burro Mas que loucura Vamos aí Vamos aí Sumiu Será que você já conhecia esse furri? Peraí, vai até um certo ponto e volta Eu achava que não Vai ver que é até um certo ponto Não é até um certo pinto Opa Ai, carai Peraí 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 É até doido, é Ele simplesmente apareceu Como recomendações Mas eu hidei Ai, carai Mas não é que ele que tá nova nessa fase A hack toda, na verdade Pra eu entender Como que eu erro uma merda dessa? Jogando pra bunda aí Jogando pra bunda aí Toma Com o bíblio de trás Com o bíblio de trás Ai, carai Vamos saber o que a gente Tinha que fazer ali Então Agora eu sei Eu peidei Mas foi sem querer Valeu pelos beats Carai, mano 47 Que número específico Passamos, passamos Carai Comecei fazendo ambos Aqui Pô, carai Não gostei da face É o disco Ah, era pra isso Ah, meu tola Agora ele tá Um problema É só Esse ataque Dentro do nosso Paneiro Não tá Nossa É, eu acho que A pessoa não agitificou Ela Vai tu Não, véi Não, mano Assim não, véi Eu já entendi Que se eu subir Eu vou bater ali Direto Passar direto Vamos, vambora Uh Uh Não entendi Essa parte da frente Aí não Não gostei É, eu vou bater Ah, não acredito que por causa de um pixel de anos Eu não conseguir Conhece, mozinho, um pixel de anos? Não Não é sim Não É o pixel que você vai me dar Opa Engraça Engraça Só que não Engraça Só aguarde Não Não Mentira, véi Exatamente, no Que é um pixel de cu Mentira que eu morri no final, véi Não, não acredito nisso, não Não acredito nisso, não Esse bagulho do saguadinho é muito chato Não fiquei rouco do nada aqui Esse bagulho do saguadinho Muito chato, véi Acho que é por isso que eu pratico, né? Oi Passamos Esse culo, Stauber Esse rimo Entendi agora Estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo mesmo Aqui não passa Ah, tá Como é que foi da puta? Ah, se eu mover pro lado Já era Ah, igual Tá Pronto É a minha mãe xingando o gato aqui O que o Meow fez? Ela sorriu Ele só mordeu o pé dela Ah, bom Unhou, sabe? Falando nisso Eu vou morder a Meow hoje O que você acha da ideia? Boa, ótima ou maravilhosa? Meu, ela tá Ela tá Ela tá mais carinhosa do que a Aris Tá Mais um motivo Ela não vai fugir se eu morder Ah Eu fiz merda agora Defequei no outro Liberia as pregas Não, peraí O que eu falei agora? Não, liberei não Muzinho Conta uma coisa Hum Estou com um 6 Tem que dar suco Muzinho De novo isso Manda outra vez Você negou também Ah, eu vou continuar negando Não se nega Suco pra Muzinho Pode O que você fala? Pode negar suco Ah, pode Aqui não Vai deixar morrer de sede Olha lá Pedi pro Dono que me dá sucozinho Dono que me dá sucozinho Acho que ele não vai nem responder essa pergunta Tá bom Ah, é um cú de fase mesmo Peraí, então a fase é boa, né? Esqueci Té experimento Técito Té Wikipedia Técito Té Reacto Você tem que ver a sua coisa Ele sobe no sofá Ele vem Mas ele não pode Você tem sucozinho em casa? Assim que eu gosto Sucozinho de qualidade Nossa, tem que fazer uma nessa fase aqui Mozinho Posso te beliscar um pouquinho? Que? Posso te beliscar um pouquinho? Não, né? Dá bastante Não Não pra caralho Também não Dá só um pouquinho Não Dá bastante Não sabia que esse cara tu matava, cara Fala o que? Sucozinho? Sucozinho Quando vai pegar o álcool no serviço Eu falo álcoolzinho Véi, na moral Deu pro meu álcool Opa Bora vai, bora vai Olha Vou querer me sacanhar Errei Ai, que pui, fase Quem começou? É o que? Nada Eu fiquei na sua arma Minha delícia Você quer jogar esse universo pra Mayra? É, com o que pensei? O meu Cada pega Eu falei Se você quisesse Você falaria Mas aí que tá Não deu pra fazer nada Mas é aquela coisa, né? Você falou de sair Eu não queria sair do calor Vai passar mal Não, mas eu falei assim Se pudesse Eu poderia ir Não falou não Ah, e hoje teve o rolê lá O que rolê? O Mitch? Ah tá Eu acho que eu não vou mais nesse doggy não Eu acho Dependendo de quem for Por que? Tem o pessoal da Fando que eu tô evitando Por? Lacração desnecessária Chega Chega de saco Fogo no cu O que mais? Ah, meu peru Vou falar nisso Consegui machucar o peru Como? Bati na quina de uma mesa Mentira Quer ver a ferida? Não Só quer ver quando tá inteiro, né? Tô com um pedaço Tô brincando Essa parte dos... Essa parte dos... Essa parte dos... Eita porra! Pera aí Quantos subs ele deu aqui? Ó Eu vou chamar a Shizu Kona Eu não sei quem é Seiko Seiko Eu sei quem é Mas não lembro o nome Não lembro pelo nome Chika do Nordeste Nossa, eu lembrei quem que é God Johnzinho Caralho, velho Você deu seis subs pra galera aí Eu vou avisar a Shizu aqui Calma aí Toma cachoça, caralho Calma aí Ué Ah tá, não Agora tá só Fazendo um alertbox Caralho, valeu pelos cinco subs, Snoke Toma cachoça, caralho Você sabe que isso dá engajamento, né? Você ter bastante sub Eu não Eu desconheço o Discord Mano, não discorda a Twitch Ele tá dando cedo na Twitch Ele tá pagando Ele tá fazendo donetizinhas Toma cachoça, caralho Ai, caralho Passamos Deu botar a dar uma zinha também? Não, peraí Nossa, dar uma zinha Não é tomar uma zinha Desculpa Tá vendo? A minha mente tá muito imunda Viu, gente Ela não é culpa minha É culpa da Mari que me ensinou Eu? Eu? Eu tenho culpa disso? Ela que me ensinou Eu nem mexo Eu nem mexo com o Twitch Não, tô falando que eu sou impuro Ela que me ensinou, tá gente? Eu sou impuro assim Não Não é culpa minha Não, não é culpa minha não Sai fora Tá doido? Claro que é Você que me ensinou a ser pervertido Olha como você fala, viu? Sim Não é verdade não, viu galera Eu era santo, viu? Ah, era super Ah, o quê? Não tá aqui lá Não, mano O Hamilton Puta que pariu, velho O Hamilton é tipo aquele maluco que repete o dia inteiro a mesma coisa, mano Tipo ele fica na live repetindo a mesma coisa a live toda E toda a live O tempo que eu chutava com ele Hoje em dia eu já não ligo mais não Tá tipo que nem aquele maluco lá A de DK Então, depois que a gente acabar essa hack Pelo visto ela tá acabando Que eu tô passando mal rápido os bagulhos Não, não tô bebendo Infelizmente eu queria Eu posso até pegar um fardinho Que é tudo que eu tenho Na 40 pontos Mas É aquela coisa Eu tenho que trabalhar amanhã Ah não Quem pergunta isso é o É o Victor, pô O Hamilton Ele pergunta se a velha tá em casa Se tem biscoito E por aí vai Vamos com o ovo Ela não tá Não, o Hamilton não tá live não Água não, não bebo não Olha pra mim e pensa que nem ela existia Peraí, deixa eu ver como eu falo ali Ah sim, ele fica sendo rebobinado né mano Aí dá nisso daí Eu esqueci de trocar a fita dele pô Eu esqueci de trocar a fita dele pô Cuidado moleque Porque o cara tem autismo Deixa o cara A gente fica fazendo o bullying com o moleque Faltismo É uma sacanagem mano É o que? Você que inventou essas perguntas lá pra ele começar com esse bagulho mano? Cara, aqui também não vale nada Tô vendo É ele e o Xande né mano Que é os dois que tem autismo Que assiste aqui Pô, mas o Xande ele fala por áudio Eu não entendi nada o que ele fala mano Ele é fan Eu fico com dó mano Falo pra ele digitar porque eu não entendo o que ele fala Ah sim, do que que ele faria É o que? Putinar não mano Olha quem chegou aí ó Fabiano bonito Olha que lindo esse cara Nossa Espera, é quem? Você entende ele em... Ah o Hamilton? Não, o Hamilton dá pra entender pô Mas agora o outro não dá não Só o Singaro mesmo O Anderson O Anderson me lembra sabe o que? O nome dele? Lembra? Aguadinho Cara, essa partezinha tá foda mano Primeira fase do último mundo né A roxinha só tem humano Espera aí gente, já li o chat Eita porra Nossa velho Por causa do Anderson no uso cara Aguadinho Esse pedaço aqui que tá foda mano Ah é assim Mentira da porra Que eu fiz isso Não servia pra caixa por quê pô Tão simples passar uma caixa Caralho Mas por fora dessa caixa aqui As mecânicas mano Que é tudo modificado né Mecânicas estilo chocólatra Ai caralho Igual de caixa do Vanilla Passamos caralho Não, caixa do de japonês O foda que eles não colocam o Retry mano Ai atrapalha Ai fica chato Eu já platinei uma caixa de japonês Vai currar em Mario 2 Só mecânica de fila da puta Naquele jogo E caixa do bloco até no cu Ai caralho Toma Achou Ah você tava procurando o canal aqui mano Por que você me pediu pô Era só eu mandar o link O cara deu uma bugada ali Pera não sei o que tem que fazer aqui Passamos caralho Ué por que Você achou que eu não ia parar aqui Pra te mandar o link pô E aí borracha Mano Que que é isso Não dá vai Que porra é essa Não Não Você é louco Que que fase é essa Ai Nossa velho Tô muito confuso Mano Que porra de fase Demorou mano É o que Valeu Valeu borracha Ué não tem como você pegar e desinstalar Nossa mano Puta que pariu Que fase De cu De cu Backpoint Nossa, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que não é pra me passar por cima. Oh, já entendi ali qual que é a treta. Nossa. Nossa, mas eu não sei uma amostra pra fazer. Já entendi, mas é uma merda de fazer. Ah, mentira. Eu acho que não é pra que no final acontece isso. A pior fase do jogo pra mim até agora é essa. É a mecânica ruim da porra. Pra quem não entendeu, só aperta pra frente e essa plataforma que tá apontando pra frente some. Eu já apertei pro outro lado, velho. Caralho. É assim, faz o que mexe com o comando, estraga os comandos, é a pior coisa que tem, cara. E aí, porra. E aí, porra. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, tem que esperar lá a fim. Tira da porra. Eu apertei. Aí, eu fui pro contrário agora e mesmo assim, continuou. Não pulou agora porque não quis. Eu espero que eu tenha gostado. Já li o chat. É o quê? Mano, tá moral, velho. Essa mãe tá me cortando. Eu cortei esse bagulho com um canivete, tá ligado? E tá pegando aqui debaixo, cara. Se eu tentar tirar. Saiu. Caralho. Caralho. Olha só os derrubou como assim. Eu não pedi nada agora. Ah, teleportou pra baixo, velho. Ah, que fase escrota, mano. Ah, que fase escrota, mano. Qualquer fase estragou o comando estragou o jogo, mano. Tá ligado? Tira a frente! É a frente! O que é isso? Ele não pulou porque ele não quis né, ia dar certo esse ai, tava longe, ela não vai Bate o pulo ali, atravessou de novo, ele cortou para baixo, de novo ele cortou para baixo Acho que eu sei o que tem que fazer ali na verdade, puta que pariu, agora eu errei mesmo, também Eu nunca pego esse casco Vai ter para o outro lado agora Eu nasci e não foi Acabou esse carninho Ah vamos lá Aqui é a Regrab, certeza Caralho Pera, o nome falou que entende alguma coisa em certos pontos aqui, você viu o que ele está falando? A gente já viu esses comentários Nossa, essa parte vai ser na fogo Passando caralho Passando caralho Ah não foi, faltou um pouquinho Ah não foi, faltou um pouquinho E aí Asseco Amado O que é isso? Chegou ainda Último fantástico Deve listar a mozinha Ele está um pouquinho, você deixa? Ela ficou em silêncio Me odeia Quem te odeia, cara? Deixa eu fazer drama Sabadinho Sabadinho Quem te odeia? Mozinha me odeia É claro E não deixou beliscar ela Mas não vai mesmo Mas por que não? Óbvio que não, né? Mano, que porra de fase é essa? Que plataforma é essa que você atravessa? Não estou entendendo Se eu tenho que segurar o pulo, é isso? Não Não faz sentido Ah, tem que andar devagar nela, sério Não faz sentido nenhum Mas não faz sentido Até eu entender essa plataforma Você atravessa ela Bem mal feita essa fase É isso É isso, tem que andar devagar nessa plataforma Se eu andar devagar no Mario 1 é muito chato A plataforma do jogo aqui Tem que andar devagar nela É muito chato isso Bom, passando na parte É isso Já que vou te mostrar O 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 A gente tá me esperando aqui, tá doendo Ah tá, a gente falou que nossa cama já chegou, né Ação, esse cu de fase Tá, fase diferenciada Ih, lá vem merda Deve me escaramosinho O que? Deve me escaramosinho depois dessa O que você acha, essa ideia é boa? Ótima ou maravilhosa? Tá bom, né Vai ser louco Uh, de fase Fase não Fase não é ruim não, fase é legalzinho Essa pose de respostas Ah, do meu mozinho aqui, não deixou friscair Ah, mas não vou deixar mesmo Vai sim Não Você não manda? É, ele é irritante mesmo Eu não Eu sou uma pessoa super legal Me agride, ele Porque Porque eu existo Agride Você que tenta invadir meu bingo de trás Pode ser fala, viu Tá bom, parei, parei Vai que ela tenta vir, não tô com medo Ele tá com medo Você tá falando com quem? Vamos lá Caralho, meu mozinho tá durando de jogar essa merda Mas só vai encerrar a live pra encerrar Não quero saber, não quero saber desse caráxer, dessa Falou Tá bacana em massa, enfim Poderia ter alguma coisa Poderia ser, mas não é Hoje eu vou chamar a mamãe de velho o dia inteiro O que você acha da ideia, ótima ou melhor de todas? Não tem duas respostas? Sim O que você acha da ideia, ótima ou melhor de todas? Desperto da velha Falou assim, mãe, a senhora é idosa Coitada da sua mãe Ah, é só um pouquinho Não, quer dizer, ela é muito idosa Por favor, só um pouquinho Estou quase comprando processador novo, sabia? De novo? Eu não comprei esse processador Eu cancelei as compras tudo, esqueceu? Ah, é Viu só, eu estou correto, você não tem Vai falar que eu não sou uma pessoa divertida Eu não sei se eu peguei a memória RAM primeiro ou processador Acho que eu peguei a memória RAM que é mais barata O que fazendo? Na HIP, de fase não, de rede de boxe A fase é divertidinha Nossa, mas é muito precisão, muita precisão, você não quer assistir não, moça? O que? Joguinho Por que eu tô fazendo um adopt aqui? Se eu não vender hoje eu te belisco, é a merda Mas não vai vender hoje Pássimo motivo pra te beliscar Mas não vai O que? Beliscar ou vender? Não, beliscar Ah, beliscar eu vou sim Agora vender com dependimento, eu não sei Ah, é claro, funciona, porra, quatro vezes apertando o mesmo botão e o play Quero suco Ah, que novo Ah, se eu não me deu de uma vez É, tipo Não, eu quero suco Por que uma polinha da suco? Só um pouco de sucozinho Não Só não fala outra coisa, por que você vai levar as coisas por trás aí Só um pouco de sucozinho Só um pouco de sucozinho um pouquinho, tem que ser bastante. Onde é isso? É um pra caralho Ah tá, eu te falei que eu achei um capacete dentro do ônibus decretado. Sério? É. Não, é alguém que esqueceu? Tava quebrado, acho que deixar ela lá de proposta. Mas assim, vou te falar que eu andei no ônibus a viagem toda de capacete. Sério? Foi divertido, pô. Nossa, esse último movimento é um c**, hein? Prazer. Até porque eu não sou familiarizado com esse tipo de casco, porque ele não existe no jogo normal. Pegar, jogar o bagulho bagulhado, bagulhar o bagulho de bagulho, bagulho quento, por aí vai. Eu morri de um jeito impossível, que legal, o jogo me roubou. Zinho. Suco. De novo. Como assim de novo, você não me deu suco? Zinho. A gente perguntou uma coisa. O mar ainda está vermelho? Não. Eu sei que eu tenho que precisar de bapho, vermelho. É muito legal te perturbar, sabia? No fundo, no fundo, de perturbar assim é muito chato, né? O quê? Não entendi nada. No fundo, você ficar perturbando é engraçado, né? É engraçado, é divertido. É muito engraçado, é divertido. Não é, não é. Ah, o que é? Mãozinho que me disse. Não é. O que é? Eu não te disse nada. O que é? Eu disse sim, eu lembro. Não. Eu ouvi com o meu zóio. Como é que você vai ouvir com o olho, cara? Depende de ter gente que enxarei com o olho do c**. Não. Não é? É. Não é, não é. Ah, você vai ouvir com o olho do c**. Não. Eu não tenho uma estatalha. Não, você está com o olho do c**. Não tem que me ouvir com o olho do c**. Não, eu não tenho umadeada. Não, eu não tenho uma ... Mas vamos ver com o olho do c**. Deixa eu descansar um pouco o teu pulso aqui né, cê é louco, esse jogo tá matando meu braço. Tem uma paga na entrada, o ícola, ele é filho de espalheta né. Olha a solzinha, aquela aqui da bundinha, opa. Eu peguei. 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 Então, mozinho, sabe essa solzinha que entra no chat ali? Hum. Ela dá muito popô. Hum. Eu lembro desse bagulho. O Mano Nordestino lá no serviço. Ele começa a encher o saco dele. Ele chega assim. Ah, vai pro Projeto. Vai pro Projeto pra mamar, vá. Eu acho que o bico ele, mano. Deixa tu carimpar. Eu não. Ele vem encher o saco, vai lá. Vai tomar em sua cu. Se dá uma chuva de piroca, se ocupa essa bananeira. Na pista de bolo, se ocupa as drifts. Então, vai se mandar umas dessas pra ele. De novo, esse cu de fase. O final dessa fase é um cu. Mozinho, me dá o final dessa fase. Não. Vou até aperturar a solzinha ali. Tadinha dela. Tadinha nada. Vai lá de castigo. Ela fica me oferecendo um bico de trás. Oh, shit. Quem tá aqui na cal hoje? É a minha delícia. Ah, ele me chamou assim também. É. É. Ele tá ouvindo a cal toda? O moço que tá de celular tá ouvindo a cal? Quem? Sei lá, eu tô ouvindo a voz de alguém. Não. Ah, você tá falando com a pessoa da like. Deu bom, carai. E se não faz, eu ia chegar a dano, né? Ó. 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 Posso subir isso, cara? Não. E agora eu posso? Também não. E agora eu posso? Não. E agora eu posso? Não. Ó. 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 E agora eu posso? Ó. Vou sair daqui, eu vou deixar essa esforzão sozinha. Não. Eu faço isso. Ah, é sempre percativo? Ah, tá. Ó. 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 Eu não. Ela tá falando que eu sou atentada. Ela tá mentindo. Ela não sou. Quem é atentada, meu filho? Ela tá falando que eu sou atentada. Mentira isso aí. Ela tá me difamando. De nada. A pessoalzinha é fedida. Enfim. Pode chamar ela sim. É que ela não toma banho. Ela é egrilo. É o que? Você vai tomar banho, mas não é de água, né? É direitinho para a terno, opa, segredou. Ela vai me agredir aqui. Ela vai vim aqui só para me agredir porque ela vem. É melhor você parar, viu? Eu sei que o Lemus tem algum bom saliente, eu sei disso. Moleque nem está aqui para se defender. Nossa, tanto que eu aloco ele. Toda vez que ele existe, eu começo a xingar ele de graça, aloprar ele. Falar que ele dá a bunda de 50 mil maneiras. Pior que é, mano. Você dá popô também? Pior que é, mano. Imagina se fosse expert. Ai, que som. Não tá com som, não deixei. Passei esse cu. Quem sabe? Oi, véia. Pode dar uma pausa, é isso? Não, não tem como pausar uma live. Não, porque a tia ia tirar uma foto. Ia, falou certo. Eu vou falar para a sua mãe, viu? O quê? Eu não paro de chansar. Não vai não. Vou sim. Vai, fala assim. Vai chegar na dona, vai assim. Então, o que é? Ele sabe que ele não para de pedir meu. Não, eu acho que eu chegaria e falaria. Seu filho, não para quieto. Eu não tenho isso. Até parece que ela falaria uma coisa dessa, né? O quê? É mais a sua cara. É a Ana, a Anaconda. Sério, gente. E se não ficou, não. E não é para a minha mãe. Eu não sou. Não é para a minha mãe. Meu, caralho. Tá bom. Não é para a minha mãe. Calma. Certo. Se não é para a minha mãe. A sua mãe. Eu não sei. É até que o cara... Olha o check point! Uh! Hitbox de anos! Ah nossa, Hitbox seria bom, esqueci Nuzinho, você gosta de pull? Não Então dá o seu pra mim Um dia a gente vai se arrepender muito disso O que? A gente tá te perturbando? É Você vai me agredir né? Um socão Lembrando do manicômio rachimbum Você vai colocar seu piu piu no meu bumbum né? Não cara, credo, que horror Não, pera aí Você tem que fazer Quem está aí? Outro gato! Esse sim, esse é bom, esse é bom Esse episódio é muito bom Você é satanás Zeramos o joguinho? Ah, tem mais um mundo Cuidado 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 Nossa, que merda que eu fiz Eu defequei no jogo Mãozinho Mãozinho Hum Você já cagou hoje? Já Quantas vezes? 1 Quantas vezes? 1 Que pena, eu caguei 3 Ah, que bom Claro que faz A pergunta melhor que tem A pergunta mais ética se fazer para as pessoas Mais delicada Sim Super elegante Eu viro no seu orifício bufante Vamos cantar a música do Diogo Defante? Não Pelos Cubianos? Não Tá bom Não Tá bom Ai O que é mais legal? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk O que do mar? qual sou? Da merda? Eu te lembro Kkkkkkkkkkkkkkkk Amei A gente gostei de que ele é maneiro Até quando é cagaré Já tá cantando? Sim, a música de cagar é boa não ia ver essa música Cagaré é bom É muito bom Cagaré é bom A gente viu Tãozinho Posso griscar? Não Um pouquinho Também não Caralho Olha que eu vou falar com sua mãe Que Eu quero te griscar Coitada do teu O que eu fiz? Eu falo que eu sou a mãe que você tá me incomodando Ela tá sendo velha Não, que você tá me incomodando Mas ela tá sendo velha Também Entendeu? Sabe como é que ela quer dizer que você é velha? Sabe o que é engraçado? Você nunca vai poder chegar e falar assim Tati é um monte de velha aí Sabe por quê? Eu já falo isso pra ela normalmente Deixa me dar esse golpe aí Só cara pode zap O quê? Nós fomos aqui com meu pai Ah tá Aqui tudo de fase Esses Rhinos são um pouco pouco Ah, é só desativar, moça É que fase bonita Eu até vou tá de cagar Para com isso que esse assunto tá uma bosta né mozinha Tá, tá, tá horrível Não, tá uma bosta Não, tá horrível né O quê? Falar sobre cagar Falar sobre cagar É só falar disso mano Tá bom, vou falar sobre cagar Tá bom, vou falar sobre cagar agora Fiorou Fiorou? Por quê? Tão legal É pra você É pra você não gosta desse assunto É pra você, só se pode Você não gosta desse assunto não? Não Quem deixou você não gostar? Eu mesmo Quem que autorizou? Quem que autorizou? Azei caralho Respeita que sou mais velha que você Calacra, eu não me agredi Caralho, que fase difícil velho Pode tomar Vai Vai Pega Vai Entendi Mas aí Não Quero su Não quer nada Por que não? Você quer água, su sim Não, água faz pra certo não Toma água, faz bem Agua faz mal pra meu suporte Fazinho Vosso Vosso As boas Ficou com água, toma banho de leite Pá Vai Vai ser a mão de paraceta Você quer me agredir né Parece que eu tô chorando Ainda bem que a gente só tá pro cax senão acho que por já ouvido eu acho que eu teria dado uns tocos é, eu acho que não acredito, tá vendo? já suco quer nada dá um pouquinho se eu quiser um pouquinho, o bastante também é sério a sorte que sua é que eu to desenhando aqui isso aqui vai abandonar né, tá bom não, entendi eu não vou abandonar caramba, eu to ouvir falando sei dramático então me da suco o que foi? olha lá, ela me odeia o que é que ta falando? tá vendo? hum eu acho chato hein, cara nossa, divertido, olha, vem cá não sim não por que você ta triste sozinha? por que você cagou sem tupir o vaso? eu acho que esse motivo seria pro Wesley ficar feliz, né hum nao ela estava triste pra você porque você não me agrediu ainda, entendeu? ai meu pai eu vou o tablet tá queimando já na minha mão Meu tábico queimado na minha mão com a carreira Ô carai de cu Carai de cu de ânus Mas por que você está triste sozinha? Pra mim é nada, ninguém manda você ser pedido Coitada da solzinha, só porque ela é pedida que está fazendo esses bullying com ela Não se preocupa solzinha, no céu de graça eu vou te dar um sabonete Pode falar assim da garota Por que? Ela não fez nada Apesar de pedido é assédio, chama lá assédio pra gente fazer bullying com ela sozinha Depois eu vou ficar sozinho, não sabe por que Ah, você quer me abandonar? Vai, vai fazendo isso com a pessoa Por que você não deixa de fazer bullying? Fica chato É divertido Fica chato Fica divertido Fala que o Mozi não gosta Ah Não Fala que o Mozi nunca fez bullying Não Meio do Lucas Não Sei Pô de fase Só porque a solzinha é pedida não pode falar que ela é pedida Ah Tá bom, ela não é pedida Vai pra doer Sozinho, eu fiquei sabendo que o Leme estava querendo dar o culiçal e eu ia pedir Ah, aqui Vamos em? Oi Pera o suco Tá bom, parei, parei, não tem nada de me assassinar Tá chatão, hein? Calma, calma, eu ia falar outra coisa Ai Ai, tava dando suco O que você fez de bom hoje? O que você fez de bom hoje? O que você fez de bom hoje? Ah, nada Você tem piscina em casa? Ela que fez isso pra não me xingar Eu tenho, sei lá, isso porque eu tô mexendo em uma coisa Não Você falou que fez nada Tem piscina em casa, Moza? Não, não tem Ui, Pablo Há uns 30 anos Por que eu gosto da pasta? É o que, fuscão vermelho? Peguei meu fuscão vermelho E saí desesperado Peguei meu fuscão Peguei meu fuscão vermelho E um viado É um malabão? E você aqui é uma marreta Até o fim do mundo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Hum Tá te levando? Não Acho que esse é a bunda amantajada Ele vai me descer uma surrada fofocada Ai, caralho É muito difícil fazer esse movimento de aula não Eu nunca acerto esse movimento com a música Ainda não Fica aí, Victor Jogando tráque Passando no ouvido Tch É você Hum Você tá com ela cozinha Você tá com ela cozinha Tô escrevendo aqui Tô escrevendo aqui Eu não estou fazendo a mão da puta Mas vai A minha mãe É a minha mãe É a minha mãe Tch 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 Os caras querem tirar a racha de chevette, mano? Uou! Rosinha! Você já tomou aquela cachaça chevette? Nossa, pior que tem! Você derruba, você cai e morre ali atropelado É aquela coisa, o corote não serve pra você... Isso é muito fã, não O corote você não fica bêbado, você passa mal Você já vai direto pro estágio É álcool puro Tudo que é feito com o corote você não fica bêbado Você não passa por esse estágio Você já vai direto pro estágio de passar mal Uma coisa que eu aprendi com o tempo O tempo que eu tomava isso, eu não notava Hoje em dia, se eu for tomar isso, eu falo Não vou Entendeu? Não tem as coisas que você fica Caraia, velho, eu já estou vítima pra essa fase Amorzinha, eu vou briscar Amorzinha Amorzinha Só um pouquinho É melhor a teta né gente A gente não segredo de animais aqui Ah o boi com teta Acabou de falar aqui Boi com teta também Melhor que nada né Boi com teta é foda mano na moral E sai leite ainda né Eu foda É o Jeremy Briggs que fez essa dublagem É eu sei As melhores dublagens são as dele mano E qual que é o maluco lá que dubla o... Puta que pariu véi Vou lembrar o nome do bagulho agora O Adam, Sander e o Ed Murphy É eles mesmos Esses é da hora Eu tava com vontade de comer cocada Não sei por que E é desejo Não, vai pra lá hein Vai tá lá hein Não, não é não Bom mesmo Fala solzinha Que dá bundinho Nossa eu lembrei do vendedor de cocada Como o Charlie O Charlie pede a mano Parece mesmo no Instagram Acho que o Luke põe Não vai sair nada Deve cair Quê? Eu to falando aqui com meu pai Não, a solzinha Ah Sai ai pro CVs Sai ai pro CVs Vou pegar a shibata Nossa Não, eu sou vendedor de canela Eu vendedor de canela O assunto não é sexo Não sei de onde você tirou isso Provavelmente do cu Mas beleza Tem uma tiazinha aqui na cidade Que ela vende com o cara de maracujá Cocada de maracujá? Sim, com tipo Sabe o creminho? Cocada? Sei Vai maracujá ali Ah É bom Já comprei da tiazinha É engraçado dizer que ela anuncia a cocada dela Vocês não querem comprar uma cocada da avó linda? Muito bom mano Nunca mais vi ela Legal com tudo Meu pai não se ocu... Opa Desculpa Vai escorrer boa aqui Foi bom Ele tá na cala pô Você conheceu a dalícia? Ele tá enchendo só Não tô, tô quietinho Tô me comportando Eu não tô me comportando assim Não, não tá não Tô sim Não tá nada Ô conga, eu não tô me comportando conga Calçados conga Se vocês lembram disso É cor de véio isso aí, não me lembra não Você lembra dos calçados conga, moça? Carai Nossa que fase difícil de ter apoio eu passei mano O final nem sabia o que eu tava fazendo pra vocês terem uma ideia É sério que é essa bosta? Mano, se for o final por isso aqui eu vou tacar esse peixe na parede Pode dar solzinha essa fedorenta Pode falar assim dela Só mais uma vez Solzinha fedorenta Ela não fez nada Vem sim, ela ofereceu a raba Pra você? Pra todo mundo Ela tem bumbum buloso, mozinho Igual o Lemes Não, não, igual o Lemes eu acho que ninguém tem né mano Ai carai Morreu 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 não Agora eu que morri Agora eu que morri Nozinho Você não vai me colocar pra dormir no porão hoje não né Eu deixaria Por que? Já chegou na parte do Mike, maluco ou não? Ah, já, já passou, já tava no final Ah, a melhor parte é essa daí Mike, maluco Fala o cara Fala sozinho O pessoal falou que eu aparecia com ele Sério? É, a pessoa falou que eu aparecia com o Mike, maluco Ai Não que seja mentira Carai vei Tô chuchando na porra Tô chuchando na porra E não morre ainda, mano Não sente nesse arrombado 50 Tem um boss na Green Pool 2 que é 50 hit pra matar ele mesmo E ele é difícil pra porra Você tem que acertar 50 vezes Volta já já não, você não vai embora Você vai ficar aí Senão eu vou te Meter a porrada Meu Windows travou, desculpa Meu Windows mental travou aqui Aí, carai Sem asa, sem asa Ah, abriu a asinha Demora muito asinha Morreu Tem uma coisa, olha os créditos Olha Uia Vamos lá, vamos lá Vamos pular os créditos porque nós é trouxa Então Vamos raidar alguém? O que a gente vai raidar? É o meu pai falando que ele tá velho aqui Você falando da sua mãe Acabou a boca É o que? Você falando da sua mãe que ela tá velha Meu pai falando que ele tá velho Ai meu Deus Vamos ver se tem algum furri pra gente raidar Não Pior que tem Ah, mas não gostei Vamos nesse Yakuza aqui Sabe por que eu não gostei desse furri? Que ele já coloca pra você assistir anúncio no começo da live Não gostei É o que? Acaba essa porra de anúncio, mano Não quero ligar o anúncio de funk não, parceiro Uau Então é isso, falou pra vocês Não se esqueçam Cu É isso Cu anos Tava abriu Curico Vem embora, mano É, tem que jantar Oi Tchau.